Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Davidson Lennon, e hoje vamos falar sobre um dos maiores diretores da história do cinema, Francis Ford Coppola. Com uma carreira repleta de filmes icônicos e inovações cinematográficas, Coppola se estabeleceu como um verdadeiro mestre da sétima arte. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar um comentário. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like e de conferir os outros vídeos nos cards. Vamos nessa! Francis Ford Coppola nasceu em 7 de abril de 1939, em Detroit, Michigan, mas cresceu em Nova York. Filho de Carmine Coppola, um compositor e flautista, e de Itália Penino, Coppola foi exposto ao mundo das artes desde cedo. Ele estudou teatro na Universidade Hofstra e depois ingressou na UCLA School of Theater, filme indie television, onde desenvolveu suas habilidades de direção e roteiro. Durante seus anos de formação, Coppola foi influenciado pelo movimento do cinema europeu, o que moldou seu estilo visual e narrativo. Coppola começou sua carreira dirigindo filmes de baixo orçamento para o produtor Roger Corman. Entre esses primeiros trabalhos, destaca-se Dementia XIII, 1963, um filme de terror psicológico que demonstrou suas habilidades iniciais como diretor. No entanto, foi em 1969, com o filme The People, que Coppola começou a ganhar reconhecimento como um cineasta promissor, abordando temas complexos e emocionais. O verdadeiro ponto de virada na carreira de Coppola veio em 1972, com a adaptação de O Poderoso Chefão, The Godfater, baseada no romance de Mário Puzo. O filme, estrelado por Marlon Brando, Alpatine e James Caan, se tornou um sucesso imediato, sendo aclamado pela crítica e pelo público. O Poderoso Chefão redefiniu o gênero de filmes de máfia, combinando uma narrativa envolvente com performances poderosas e uma direção magistral. Coppola ganhou seu primeiro Oscar de melhor roteiro adaptado por este filme, que também levou o prêmio de melhor filme. O sucesso de O Poderoso Chefão levou à criação de O Poderoso Chefão, parte 2, 1974, que muitos consideram uma das melhores sequências da história do cinema. Este filme não só consolidou a reputação de Coppola como um dos maiores diretores de todos os tempos, mas também rendeu a ele o Oscar de melhor diretor, além de novamente levar o prêmio de melhor filme. Outro marco na carreira de Coppola é Apocalipse Now, 1979, um épico de guerra baseado na obra Heart of Darkness, de Joseph Conrad. O filme, estrelado por Martin Chin, Marlon Brando e Robert Duvall, é uma exploração psicológica da guerra do Vietnã e da natureza humana. A produção foi notoriamente difícil, com inúmeros problemas no set, incluindo doenças, condições climáticas adversas e conflitos criativos. Apesar disso, Apocalipse Now se tornou uma obra-prima do cinema, ganhando a palma de ouro no Festival de Cannes e sendo indicado a vários Oscars. O filme é lembrado por suas imagens poderosas, trilha sonora impactante e a icônica frase E Love The Cell Off na Palma e In The Morning. Nos anos 80, após o sucesso de Apocalipse Now, Coppola experimentou altos e baixos em sua carreira. Ele dirigiu filmes como O Selvagem da Motocicleta, 1983, e Cotton Club, 1984, que, apesar de não terem tido o mesmo impacto de seus trabalhos anteriores, ainda mostraram sua habilidade em criar histórias visuais marcantes. Em 1990, Coppola completou sua trilogia com O Poderoso Chefão, parte terceiro, que, embora não tenha sido tão aclamado quanto os dois primeiros filmes, ainda é considerada uma conclusão significativa para a saga da família Corleone. Coppola também explorou outros aspectos da indústria cinematográfica, incluindo a produção de filmes de outros diretores e a fundação de sua própria vinícola, a Francis Ford Coppola Vineri, na Califórnia. Ele se envolveu em projetos experimentais e se dedicou à inovação no cinema digital, sempre buscando novas formas de expressão artística. Francis Ford Coppola é amplamente reconhecido como um dos mais importantes diretores da história do cinema. Sua abordagem ousada e inovadora para a narrativa e sua capacidade de criar filmes emocionalmente ressonantes deixaram uma marca indelével na indústria cinematográfica. Além de seus filmes icônicos, Coppola também influenciou gerações de cineastas, incluindo membros de sua própria família, como sua filha Sofia Coppola, que seguiu seus passos e se tornou uma diretora aclamada. Mesmo aos 85 anos, Francis Ford Coppola continua a ser uma força criativa. Em 2024, ele está trabalhando em seu ambicioso projeto Megalopolis, um filme que ele tem sonhado em fazer por décadas. Este projeto representa o culminar de sua carreira e promete ser uma obra épica que explorará temas de utopia, sociedade e a busca pela perfeição. Coppola, mais uma vez, demonstra seu compromisso com a arte e sua disposição em desafiar os limites do cinema. E aí, pessoal, o que vocês acham do legado de Francis Ford Coppola? Qual o seu filme favorito dirigido por ele? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Vou deixar outro vídeo nos cards. Não deixem de assistir, pois está incrível!